Com o ano passado no céu, que mundo é o diferente E aqui estamos frente a frente, como dois crescentes que seguiram sem atuar Se parece que foi noite que bailamos, abraçamos, que muramos, que me queramos Que nos viemos por inteiro, insegredos, nada nos vai separar Como o ano passado no céu, as moedas que chama a vida Nuestro amor seguiu crescendo, o 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 Abre o 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 E aí